Nós, de última hora, continuamos aqui em Tanguá, na 39ª Festa do Aipim. E nada melhor que conversar com parceiros, e um desses parceiros é a Luana Abruzón. Tudo bem, querido? Obrigado pelo carinho, obrigado do GCB. Eu estou sabendo que você já está com duas franquias da rede Odonto Company, e vai partir para a terceira. Uma é aqui em Tanguá, a outra é em... A outra é em Itaboraí, na verdade nós começamos em Itaboraí. E por que eu quis estender para Tanguá? Porque lá em Itaboraí a gente ficou muito restrito a ter um ponto na sobreloja. Então a acessibilidade sempre pegou para mim. Então iam pacientes cadeirantes, eu ficava triste de não poder atender. E aí eu tinha muito paciente das imediações, Rio Bonito, Tanguá. E eu falei, por que não botar uma clínica térreo com acessibilidade para os nossos pacientes? Então ela veio para agregar como alternativa, e claro, também para dar acessibilidade de tratamento. Porque é uma clínica que nós temos diversas formas e condições de parcelamento. Então ela tem essa pegada para caber no colso do brasileiro. Para o brasileiro sorrir e fazer seu tratamento odontológico. Antes de você me dizer quantas unidades estão espalhadas pelo Brasil, me fala um pouquinho. Você tem a unidade Tanguá, Itaboraí, e você me diz que já tem um projeto para uma terceira. Pode falar já? Pode fazer um spoiler? Pode fazer um spoiler. Agora, na verdade, terceira e quarta. Eu adquiri mais duas praças, que é Nova Friburgo e Onaria. Então até o final do ano nós vamos montar, vou ficar com quatro unidades do odontocompany. Então é isso que me importa, é dar acessibilidade para a população local fazer o tratamento odontológico. Quantas unidades o odontocompany tem espalhada pelo Brasil, quando começou, qual é o primeiro também importante saber? A razão de você estar na festa, porque você é da cidade, você mora na cidade de Tanguá ou Itaboraí? Como é que funciona? Sim, eu morei muito tempo em Itaboraí. Meu esposo é de Itaboraí, a família do meu esposo é de lá. E a pergunta... A pergunta que eu te fiz é quantas unidades tem pelo Brasil? O odontocompany atualmente é a maior franquia de redes odontológicas no mundo, não é nem no Brasil. Nós temos atualmente mais de 3 mil clínicas espalhadas em todos os lugares do Brasil. Nossa, olha, eu fico muito feliz, quero te parabenizar, sucesso pelo seu trabalho e parabéns porque você está desenvolvendo um trabalho e eu já soube que vocês estão distribuindo alguns brindes gratuitos para a higienização bucal. É nosso país, ele é carente na higiene bucal, não só pelas marcas, que muitas vezes poderiam multiplicar isso de uma maneira mais gratuita, e o próprio governo muitas vezes não faz. Mas eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, por essa iniciativa. Muito obrigada. Queria que você deixasse umas palavras finais. Sim, parece que não, mas isso que você pontuou faz todo sentido. A gente que está dia a dia no consultório, a gente vê como que as pessoas às vezes nem sabem como escovar o dente. Então o nosso propósito, o propósito da marca é esse. Eu vou convidar vocês a virem até a clínica odontológica no centro de Itanguá, nos conhecer, tomar um café com a gente. Vai ser um prazer imenso até os produtos. Obrigado, amor. Beijo, energia. Vamos ter sorteio de mais lindos.